Rosa! Rosa! Pipoca! Rosa! Rosa! Que? Já tá na hora de gravar? Não, pera, você tá gravando? Tá, mas não coloca isso no canal, hein? Galera, agora lançou o Roblox que vai ser jogado no Playstation. Por isso eu vou me interspedir do meu PC e ir pra sala. Na moral, galera, jogar no controle é muito bom. Tá, mas com certeza, jogar no teclado é muito melhor. Olha só, você coloca os dedos aqui, a jogabilidade é muito melhor. Tá, mas o controle é legal. Mas no teclado é muito melhor, sem dúvida, né, galera? Mas o controle também é legal. Mas o teclado é muito bom, cara. Você coloca assim, ó, um é muito top. É melhor. É muito top. É, mas o teclado... Ei, 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 chega vocês dois. Não tem por que discutir, vamos resolver isso de uma maneira democrática. Como assim? Eu vou preparar 10 desafios pra vocês. O Dudu joga no Playstation com o controle e o Biano joga no PC. E dentro desses 10 desafios, o décimo é um bônus. Eu toco o desafio e eu vou solar o Dudu jogando no computador, com certeza. Eu tô indo pro meu PC. Ah, eu só quero ouvir. Das últimas vezes você sabe o que aconteceu, né? É, mas das últimas vezes ele levou sorte. A gente vai viver do presente e não do passado. Tô indo pro PC pra te arrebentar. Pode deixar que eu vou solar ele jogando de ponta cabeça. E o primeiro desafio que eu preparei pra vocês é no Arsenal. Quem quiser 10 primeiro, vence. Ai, que beleza. Oh, my God. Eu tenho a minha oportunidade de solar o Dudu no Arsenal. Eu amei esse desafio. Com certeza já começou muito bom. Eita, gente, eu acho que esse desafio vai ser meio difícil pra mim. Mas vamos lá, galera. O Dudu pode até ganhar de mim o Arsenal, galera. Ah, não. Agora, o Dudu jogando Arsenal no videogame pela primeira vez na vida. Calma. Ai, eu tenho minha oportunidade. Ai, gente, isso vai ser muito difícil. O Smurf Cat já fez o primeiro ponto. Cadê você, Duduzinho do meu corão? Salve, Biano. Ai, ai, ai. Eu mori. Boa, gente, conseguiu fazer um ponto. Pera aí, Dudu. Pera aí, pera aí. Todos os pontos pra mim vão ser cruciais aqui dentro, gente. Eu acho que a galera vai fazer parte desse desafio. Se a galera deixar o like, o Biano vai ganhar o primeiro desafio. Mas se a galera se inscrever, eu vou ganhar. Ai, não. Eu acho que a galera vai deixar muito mais like nesse vídeo. Agora, quem quiser apoiar o canal do Dudu 1000%, pode se inscrever, deixar o like e comentar quem vocês acham que vai ganhar, beleza? Oi, Smurf, tá 3x2. E eu tô te descendo o tiro na fuça. Calma, toma, boa. Mano, quanto de vida que tu ficou? 35. Ah, não. Cadê ele? Eita, ele tá lá. Ai, eu morri. Demorou pra me achar, né, amigão? Nesse primeiro desafio, só tem a minha visão, porque a do Dudu acabou bugando. Mas nos próximos desafios, vai ter a visão do Dudu também. Se prepara para a Super Mimigão. Cara, o meu jogo travou. Eu tava olhando pra você, quando eu virei, eu tava morto. Que legal, eu gostei. Tomara que isso aconteça muito mais vezes. Tá me procurando, amigão? Você tá me procurando, amigão? Ai, gente, isso é o mais difícil do que eu pensava. Você tá me procurando, amigão? Isso não vai ser... Quê? O que é isso? Tá, 4x6, tá bom ainda. 6x4. Quem fizer 10 vai ganhar. Eu já tenho 6. Ai, não, 7. Eu tenho 7. Eu não acredito que eu vou ganhar do Dudu no arsenal. Isso parece um sonho, gente. É sério. Eu tô realizando um sonho, é isso? Eu preciso me concentrar e continuar jogando certinho, senão vai dar ruim. Eu não posso arrumar problema no meio do caminho. Eu preciso continuar. Ai, gente... Caprichando. Cadê ele? Se ele tá onde eu tava, então... Tome, nossa, boa! Que tiro foi esse que tu acertou na minha pulsa? Não foi um? Não foi um. Opa, acertei um tiro. Boa, acabei com ele de 10, 3 ou 7. 5 de vida! Ele ficou com 5 de vida! Olha, essa arma é de perto, eu tenho que ficar perto dele, calma. Tá, ele falou que tem que ficar perto de mim, é isso? Não, eu falei que eu tenho que ficar longe! Que isso aconteça. Não, ele tem que ficar longe de mim. É assim que tem que ser. Cadê ele? Ah, você tá aí, mocinho. Ai, não, eu vou ir! Você tá aí, mocinho! Beleza! 8, 8 a 6, 8 a 6! Falta só dois pontinhos pra que eu ganhe o primeiro desafio! Ah, ah! Deu ruim aí, Dudu? Ai, não. Vamos recarregar. Cadê o Duduzinho? Duduzinho, Duduzinho. Cadê você? Cadê você? Eu quero achar, eu quero achar e destruir você! Destruir você! Cara, essa arma é muito ruim! 9 a 6! Cara, eu não posso... Se eu detonar o Dudu... Eu não posso perder esse desafio! Eu consigo vencer, mano. Vamos lá, Gigi! Não, pera, pera. 9 a 7, ainda dá pra recuperar. É impressão minha ou essa arma aqui não é muito boa? Calma aí, Dudu. Boa, acabei com ele de novo! Tá, tá dando certo, gente! Tá quase 9 a 9! Tá, mas tá 9 a 8! Calma aí, Dudu, que você não vai fazer 9! Eu vou ter muita cautela dessa vez pro Dudu não conseguir fazer 9! Porque se fizer 9 a 9... Ai, não, 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 não! Boa! Gigi! Eu acredito que ele tava aqui! 9 a 9! Tá, tá 9 a 9! Eu só preciso fazer uma kill! Ai, meu pai, o que eu faço agora? Ô, pai, não deixa não, hein! Oi, Dudu! Eu vou morrer! Tudo bem? Eu vou morrer! Você estava me procurando? Galera, parece que eu tô realizando um sonho! Não, gente, eu fiz o primeiro desafio! Eu nunca consegui ganhar do Dudu nesse jogo na minha vida! Eu consegui! Tá certo que ele tá jogando no controle pela primeira vez, mas eu consegui e eu tô muito feliz por isso! Ai, que vontade de gritar! Ô! Que isso? Então, agora... É um pato! Ô! 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 Mickey! Ô! Tá, é o Mickey! Tá, não é nada! Olha, me surpreendi com o resultado, hein! O próximo desafio é quem consegue sobreviver mais tempo nos desastres naturais! Quem morrer primeiro, perde! Desastres naturais! Que saudades desse jogo! Eu gosto muito dele! Ah, eu também gosto demais! E eu tenho certeza que eu consigo sobreviver mais tempo que eu... Por que que eu tomei dano? Foi essa queda? Foi! Ah, peraí! Eu não sabia que tomava dano e queda! Se a gente cair daqui de cima, a gente vai morrer? Talvez! Tá, agora eu fiquei um pouco preocupado! E se vier um tsunami? Como que a gente vai correr até aquela torre pra subir? Chuva de meteoros! Vixi, calma! Chuva de meteoros! Eita, nós! E agora? O ideal é se esconder no melhor lugar com mais proteção! Na verdade, eu não sei se esses lugares vão ser úteis aqui! Empregado do ano, o gatinho fofo! Ainda bem que ele não tá aqui agora! Deve ser dia de folga aqui na empresa! Eita, nós! Olha só quantos meteoros! Espera, se ele é um gatinho empregado do ano, então eu sou o Smurf Cat e eu posso ser o vencedor do ano, Dudu? Acho que não, hein? Porque vai ser eu! Não, não vai ser você! O vencedor vai ser aquele que sabe fazer a melhor dança e a minha é incrível! A minha é melhor! Eu duvido que a tua possa ser melhor e que alguém ache que a tua seja melhor! Então se liga nessa! Eu acho que ela é mais ou menos! O que vocês acham, galera? Tá, esse desafio vai ser fácil assim, Ju! Enquanto a gente tá aqui dançando, olha a situação do telhado ali! Eita! É, esse vai ser fácil mesmo, Dudu! Eu vou ficar aqui, ó! Calma que agora começou a desesperar, começou a cair as coisas! Tá, sobrevivemos! Sobrevivemos, foi fácil! Nossa, eu já sobrevivi a 178 desafios! E você só a 98! 93, fio! Tá mal, hein? 94 agora! 94! Ó, agora nós estamos em um parque de trailers! Aqueles carros lá doidos, que tem casa! Que maneiro! É, isso tá muito legal, mas eu não vou me distrair! Eu vou direto ao objetivo, porque eu acho que vai chegar um tsunami! Ah, eu não sei, calma, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar na ponta da escada, porque se for terremoto, o Biano vai de F lá em cima! Ah, eu tive uma ideia, por que será que eu não fico lá na ponta da escada? Porque se tiver um terremoto... Eita! Eu vou de F! Que era terremoto isso? Eu vou... Ah, calma! Eita, meu pai amado, o que que é isso? Você tá aí em cima ainda? Pai? Ah, ele morreu! Ainda bem que eu fiquei aqui embaixo e fui mais inteligente do que ele! Tô aqui, salvo e salvo, bebinho da Silva! E por isso eu venci o segundo desafio! Coitadinho do Smurf Cat, ficou em pedacinhos! O terceiro desafio é no Tower of Rage! Quem chegar lá em cima primeiro, vence! A gente vai começar dentro desse círculo, e no 3 a gente pode ir! 1, 2, 3, valendo! Vai, boa sorte, Dudu! Boa sorte, Piano! Ah, eu já enrosquei ali, mas tá tudo bem! Calma! Ai, não! Não, não! Eu fiquei reto, cara! Nossa, o que é isso? Ó, vamos pular aqui, beleza! Que isso? Essa fase é nova! Nossa, mas tem... Ai, não, morri de novo! Muita fase nova pra mim nesse jogo! Cara, isso é muito difícil! Ainda bem que o Dudu tá jogando no controle, deve ser muito difícil de jogar! Calma! Porque ele não tá acostumado! É só jogar com calma! Jogar com calma! Ah, não! O que é isso? Tem raio ali! Nossa, que difícil! E eu consegui! Beleza, tá! Tô seguindo! Não parece ser impossível, gente! Vamos lá! Ah, não acredito! Ah, ele caiu! Boa! Eu vou... Ai, não! Eu aperto o X e não vai! Eu sempre tô morrendo ali! Eu não tô rindo de você, tá? Eu tô rindo de desespero mesmo! Ah, não, velho! Eu... Pronto, agora a gente vai torcer pra que tenha fases menos difíceis! Porque aquela lá tava muito ruim! Se embora... Tá, eu já tô pegando o jeito de como que joga! Opa, já tá melhor essas primeiras fases! Ah, não! Cara, é muito difícil pra mim passar no controle por esse espacinho aí! É muito difícil essa parte! Eu lembro dela! Mas eu consegui passar! E aqui é pior ainda! Ah! Beleza! Eu esqueci que não tinha mais bloco ali na frente! É... Sim! Nós reiniciamos de novo, galera! Ai, não! Eu caí! Ih, o piano morreu! O que é isso? Eu morri, mano! Ô, produção! Dá pra gente fazer aí que quem morrer mais ganha! Eu preciso ganhar, Dudu! Eu tô jogando no... No... No Play... Pera, pera! Pera, no que que eu tô jogando mesmo? Calma! Eu tô jogando no PC! Eu preciso ganhar dele! Mano, como assim? Não tá pegando ali! Eu ainda tenho habilidades no PC! Então eu preciso ser melhor nisso daqui! Mano, o que fase é essa? Tá tudo bem aí embaixo, amigão? Não tá! Ah, não! Tá, pelo menos pra você também não! Caraca, meu! Esse meu personagem não pega ali! Ô, pai! Vai chorar, vai? Meu personagem não pega no negócio pra subir! Olha só! Ó, aqui embaixo! Hã? Pegou! Pegou! Tá, será que é só deixar ele... Não é, mano! Como que vai nisso? Aí, beleza! Ok, gente! Até que não é... Ah, não! Que eu fiz uma curva gigante! Ah, não! Eu tinha que fazer essa curva! Então tá tudo bem! Beleza! Calma, e agora? Aí vai ser tipo uma super rampa! Vamos! Boa! Consegui! Você passou a super rampa? Passei! Agora eu tô nessa parte meio impossível! Por que que eu não consigo passar essa rampa? Consegui! Ah, não! Essa fase não! Calma! Boa! Tá, consegui! Ai! Caraca! Comentou a velocidade! Ai, minha cabeça... Ai, minha cabeça... Aaaaaaah! A produção resetou pela última vez! E ela falou que se a gente continuar de nubagem, vai encerrar nessa fase aqui! Quem chegar mais longe vai vencer! Independente de que se alguém vai chegar até lá em cima ou não! Agora é a hora, Dudu! Ah, não! Eu já falei! Caraca, meu! Não vai! Não é à toa que o nome desse jogo aqui é o nome que é! A gente chama de Tower of Rage porque é a torre da raiva, galera! Beleza! Tá, tá fluindo! Vamos! Vamos lá no capricho! Não vou me preocupar com o Dudu atrás de mim! Boa! Digiê! Calma! Aí, já tô na frente do Biano, gente! Pra saber quem chegou mais longe, é só a gente olhar nas barrinhas ali embaixo! Ali aparece até onde o Dudu foi! Aí, agora essa fase roxinha! Cara, eu lembro que essa fase roxa é tão fácil pra mim passar no computador, mas aqui no Play eu acho que vai ser muito mais difícil! Ai, beleza! Consegui passar dessa parte! Eu tive que passar por aqueles bloquinhos pequenininhos, mas deu certo! Beleza! Boa! E agora eu consegui passar por aqui! Tô na fase azul já, Gigi! Gente, tamo indo bem! Ai, eu caí! Tá, mas tá tudo bem que eu não caí em muita coisa! O Dudu tá na minha frente, mas eu tô indo bem e tô atrás dele! Eu acho que eu vou conseguir alcançar, hein! E se ele cair, já era! Aí, agora eu vou ter que dar essa descida! Ai, quase que eu morro! Tá, agora vamos subir! Ai, eu lembro que essa parte é difícil! Não exatamente essa, mas o que vem depois dessa! Tá, essa amarela, deixa eu observar ela antes de eu passar! Porque quando eu tô no Playstation, pra mim qualquer coisa aqui vai ser praticamente... Ai, consegui! Muito mais difícil! Ok! Consegui! Eu tô indo atrás dele! Boa, gente! Eu preciso alcançar! Tá, tamo indo muito bem, galera! Eu não posso deixar ele ganhar de mim no videogame! Mano, olha isso! O que que eu faço? Ai, ele morreu, gente! Boa! Eu não sabia o que fazer! Ah, não, não, não! Isso não é nada bom! Tá, e agora como que eu vou fazer pra passar disso? Não! Ah, caraca! Tá, ele caiu! A gente já sabe até onde ele foi! Eu cheguei até a metade da rosa! Eu só preciso passar de onde ele chegou, nesse tempo que tem aí na tela! Ai, não, mano! Eu tô morrendo toda hora! Eu acredito que tem que ser nessa vez! Se eu cair, não vai dar mais tempo, não! Então eu preciso caprichar muito! Calma, eu vou ter que ir rápido pra me alcançar até onde eu tava! Primeiro que ele, gente! Tá ok que eu vou conseguir, gente! Eu confio! Ai, não, não, não! Eu ainda tenho problema com aquela amarela, que eu ainda não sei como que faz! Então eu preciso chegar lá, olhar ela, analisar e descobrir como que é... Vamos lá! Beleza, consegui passar aqui! Já tô praticamente na amarela, porque aqui é só subir! Ai, gente! E agora a minha única esperança é que ele morra na amarela! Porque eu não sei se vai dar tempo de eu alcançar ele! Cheguei na amarela! Ah, eu entendi! Os blocos aparecem e desaparecem! Então eu só preciso esperar o momento certo, que deve ser agora! Boa, gente! Tá, tô indo! Apareceu! Ah! Não, ele morreu, gente! Tá, mas ainda tem tempo pra ele conseguir passar! Ainda dá tempo, porque eu cheguei em um minutinho lá em cima! Eu vou ter que ser rápido! Ainda dá tempo! Eu ainda consigo vencer o Dudu nessa! Gente, essa daqui tá muito acirrada! Tá muito difícil fazer isso, cara! O Tower of Rage é muito difícil! Foi! Tá, tô na amarela de volta! Aí! Beleza! É só jogar com calma que você consegue passar! Xê, xê! Boa, passei na amarela, tô na rosa em que eu morri! Ai, mano, o único problema é que esse pulo aqui, pra mim, que joga no colçado, é muito difícil! Calma aí, deixa eu ver se tem como ativar o shift lock! Ai, não tem como ativar o shift lock! Não, eu caí! Cara, não dá pra passar daquele negocinho por causa do shift lock, meu! Beleza! Tá, galera, eu já tô pegando o jeito de como joga! Mas eu acho que em um minuto e trinta não vai dar pra ele conseguir alcançar a fase que eu tô! Então eu já posso ficar mais de boa! Não, dá sim, hein! Eu cheguei em um minuto lá em cima! Ai, quero só ver, então! Dá tempo sim! Dá tempo até de zerar em um minuto e meio! Ai, não! Só acredita em mim, Dudu! Olha onde que eu já tô! Calma, ó! Vamos pular aqui, lá pra baixo! Beleza, GG! Não, não, não! Não pode cair! Vai, tem que ser mais rápido! Um minuto! Beleza, até cair certinho! Foi! Tá, tô na amarela de volta! Ótimo! Chegando na amarela, novamente! Ok! Tá dando certo! Boa! GG! GG! Tá, 45 segundos! Não, 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 não! Não some, bloquinho! Bora! Ai, não! Eu caí! Não, não! Aí, consegui! Passei a amarela! Não, ainda não passei, mas vou passar! Bora, Dudu! Bora, Dudu! Passei a amarela! Eu acho! Consegui passar! Cheguei na que o Dudu morreu! Calma! Eu não sei se ele vai conseguir chegar a tempo onde eu tava! Mano, eu cheguei aonde que o Dudu morreu! Pra cá! Pera, mas eu acho que é esse pulo! Eu acho que é esse pulo que o Dudu morreu, hein? Ai, não! Você morreu naquele pulo que precisava do shift lock pra ir pro bloquinho de cima? É, nesse mesmo! Eu passei por poucos segundos! GG! Agora tá dois pra mim e um pro Dudu! Eita, torre difícil, hein? E o quarto desafio é derrotar três pessoas no Ultra Power Tycoon! Ah, se esse desafio fosse pra mim jogando PC, seria tão fácil! É por isso que o desafio é um super desafio! Você vai ter que fazer isso no videogame! Eu já tô escolhendo meu poder aqui, amigão! Eu também já! Eu só preciso lembrar quais são... Oh, esse aqui, se eu não me engano, era bom, hein? Eu vou escolher esse! Eu vou ir com o poder da terra! Calma aí, que eu sei o perfeito pra mim jogar! Eu só tenho que encontrar ele! É esse mesmo! Calma! Pronto! Nós temos dinheiro infinito nesse jogo, então é só a gente ir comprando tudo o que a gente vê pela nossa frente! Eu já tô comprando o piso 2 pra pegar as melhores armas! Não sou uma arma de verdade! Tá, eu já comprei o piso 2 e saí pra batalhar contra a galera! Vamos lá! Ele já tá indo batalhar! Ô, Dudu! Ó, tem um menino ali, eu vou precisar usar todos os meus ataques nele! Calma aí, velho! Calma aí, velho! Toma esse ataque aqui, mais esse! Daí eu posso usar o ataque do ataque de... do ataque! O ataque do ataque do ataque! Boa, tá! Tô quase conseguindo acabar com ele! Falta pouco! Me desculpa, menino! Toma essa! Boa! Acabei com o primeiro! Agora eu vou lá pegar restinho do Dudu! E aí, Dudu! Beleza, irmão? Oi, pai! Beleza? Ei, o que você tá fazendo, rapaz? Não sei exatamente! Eu ainda preciso conhecer meus poderes! Ah, não! O cara do nada para pra meditar, então tá! Tá, hein! Enquanto isso eu posso acabar com você! Eu plantei uma árvore! Não, não! Me solta, velho! Aí, aí, aí! Me solta! Toma todos esses meus ataques! Como assim, peidonreiro? Você soltou uma fumaça de peido em mim? É, eu soltei um peidão! Ah, não! Esse poder que eu peguei é muito fraco, mano! Ganada de gás! Toma essa! Toma, super poder do terremoto! Eu morri! Tá, e agora só falta derrotar mais uma pessoa em GG! Não, pera aí, velho! Você tá muito rápido! Espera só um pouquinho! Calma! Ó, usei esse ataque, mais esse, mais esse! Daí, joga a lança! E boa, acabei com ele! Ah, foi muito rápido! É, pai, eu ganhei esse desafio! Gente, mas que rápido! Já acabou! Tá! O desafio 5 é vencer no Blade Ball com o server cheio! Boa sorte, Biano! E eu vou precisar de muita sorte! Além de ter que vencer o Dudu, eu tenho que vencer em server cheio! É isso mesmo! Tá, isso não vai dar muito bom, mas tudo bem, né? Mas calma, pai, que eu tô jogando no controle! Você esqueceu desse detalhe! É, tem essa questão! Até o Dudu descobrir como que joga no controle, muita coisa pode acontecer! Ixi, o cara vindo perto de mim aqui, véi! Sai fora! Calma! Eita, essa bola já tá muito rápida! Ai, não, consegui! Boa! Tome! GG! Boa! Tá, sobrevivi a essa rodada! Boa! Que agonia, cara! Eita, o menino morreu ali! É, o papai morreu também! Eu morri! Eu fui querer... Ah, não! Eu fui querer anão! Calma, é só eu sobreviver! Vamos lá, Dudu! É só eu morrer! Ó, vamos dar um super ataque! É, você já conseguiu sobreviver mais do que eu, né? Agora a questão é se o Dudu vai conseguir ver sem server cheio jogando pelo Playstation! É! Nossa, essa bola foi muito rápida! Ó, manda em mim que daí eu acho que eu vou conseguir matar um por causa da minha habilidade! Tome! Boa! Matei mais um! Nossa, cara! Tua habilidade é muito brava! Ela é! Tá, o Dudu tá na batalha ali, galera! Eu tô expectando ele daqui de cima! Eu não vou dizer que eu tô torcendo pra ele perder, porque eu não tô! Eu tô torcendo pra ele ganhar, porque eu quero que ele vença sim! É um desafio muito grande pra ele e eu quero que ele consiga vencer! Eu tô torcendo pro meu filho, com certeza! Tem o Dudu e mais três pessoas! Eita, bom! Bugou nele! Ele travou! Aham! Ai, não! Morri! Nossa, tava muito rápido! A produção acabou de determinar uma maneira de desempatar se acaso nenhum de nós dois vencer! Quem fizer duas primeiro, vai ganhar! E pra fazer duas, no caso, é só sobreviver por mais tempo! E no caso, o Dudu já fez o primeiro ponto em cima de mim! É, eu já fiz o primeiro! Tá, de qualquer maneira, eu vou precisar ganhar, então... Vamos derr... Você morreu! Achei fácil, hein, Niano? Eu não acredito que eu perdi tão rápido! Ah! Oi, Dudu! Tudo bem? Posso descer aí com você? Não, eu ganhei! Vamos pro próximo desafio! O desafio seis é virar um jogador de futebol e fazer um gol! E o primeiro que fizer isso, ganha! Jogar futebol, isso é bom demais! Bora! Tá, eu vou escolher esse time da Milão Vermelho e vou escolher esse jogador aqui! Eu vou escolher o Londres pra ir contra o Dudu! Tá, como que eu vou fazer isso, meu pai amado? Calma! Eu sou do time vermelho! Manda pra cá, manda pra mim! Aqui! Ai, pra quem que ele mandou essa bola? Calma! Vai, desvia! Não, não, não! O cara vai fazer gol! Beleza! O cara do meu time salvou! Agora vamos sair correndo! Ó, eu tenho que apertar a bolinha! Segurar a bolinha pra tirar! E apertar o quadrado pra passar! Vamos! Vai, time! Pega a bola! Toca pra trás, time! Como que chuta? Ai, não! Ele chutou pra cima! Cadê a bola? Tá pra lá, beleza! Meu pai amado! Tá, esse que chuta! Beleza! Ai, o cara do meu time pegou a bola! Vamos! Manda aqui! Os caras não tocam a bola, irmão! Tá, o goleiro salvou a bola! Manda aqui, goleiro! Pra mim! Não, e ele mandou lá pra frente! Tá bom ainda! Ah, não! Tem um carinha aqui! Pega ele! Boa! Pegou! Manda pro lado! Manda pro lado! Cara, é muito difícil! O povo não toca a bola! Eita, quase que o cara fez um gol lindo! Vai, goleiro! Manda pra cá! Vai, 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 Biano! Pega a bola, Biano! Ai, não! Já era! O cara vai entrar com a bola! O que é? Ô, louco! Que goleiraço! Não fez gol ainda! Manda a bola aqui pro lado! Aqui! Seria bom se a gente conseguisse encostar na bola! Calma! Tá no teu pé, Dudu! Ai, não! A gente tem muito pra cima! É muito difícil! Quando você segura a bolinha, a bola vai pra cima! Calma! Ai, não! Eu não peguei essa bola! Eu vou só correr pra frente! Vai que alguém toca pra mim! Manda aqui, manda aqui! Caraca, o cara quase conseguiu! Quase que fez gol, beleza! Ai, não! Chuta pra frente, goleiro! Ele chutou lá pra fretão, não! Ai, toca em mim, cara! Toca em mim, cara! É, ele vai fazer gol! Não! Ele fez gol! Tá 2x2 a partida! Eita, acabou! Ah! Deu empate! Tá, vamos lá! Agora eu preciso fazer um gol, hein! Ai, não! Tá, calma! Ai, meu jogo tá travando um pouco! Ah, não! Que isso? Não tem goleiro! Vocês estão sem goleiro! Eu acho que isso vai me ajudar muito! Calma aí! Vamos descer um pouquinho pra diminuir um pouco os gráficos! Pronto! Isso vai me ajudar muito! Ah! Fizemos gol também! A gente também não tem goleiro! Então tá tudo igual! Nenhum dos dois times tem goleiro! Quem conseguir fazer o gol vai levar! Tá, calma! Boa! Meu time pegou! Passa aqui! Passa aqui! Ai, não! Oi, Dudu! Bom dia! Passa aqui! Pulado! Oh, my God! Tá, passou pro outro! Beleza! Agora é só chutar! Ah, não! Foi quase! O cara jogou lá pra longe! Só que pelo menos agora meu time tem goleiro! É só eu confiar nele! É a única esperança! Tem três jogadores do meu time contra o teu goleiro! Ah, não! Já era! Vai! Manda aqui, cara! Manda aqui! Boa! Tá, ele mandou pra frente! Pegou a bola! Beleza! Passa! 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 Ele fez gol! A bola entrou dentro do gol! O que é isso? A bola entrou dentro do gol de novo! O que? Foi um gol duplo! Ele foi contra! Tá, calma! Oh, ele mandou lá pra Simão! Pelo menos tá! O nosso goleiro não fez nada! Isso daqui tá uma bagunça, meu amigo! Menina, me manda aqui, ó! Aqui atrás! Aqui atrás! Mandou lá pra frente! Ele vai mandar lá pro gol! Não, não, não! Ah, já era! O menino do meu time não faz nada no gol! Pega a bola, Biano! Ah, Biano! Pega a bola, Biano! Boa! Eles roubaram! Agora é só fazer o gol! Ah, não! O goleiro pegou! Vem em mim, goleiro! Tá, ele mandou lá pro outro lado! É, eles estão jogando direitinho! Aí o meu goleiro pegou, GG! Manda aqui, manda aqui, goleiro! Boa! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Gol! Não, cara! Tá difícil, hein? Tá muito difícil! Ó, manda aqui, menina! Aqui! Do teu lado! Do teu lado! Tá, mandou lá pro gol e fez gol! Ai, peguei a bola! Ai, não, não, não! Calma! Ah, não! Tiraram! Mano, depois de 35 anos eu consegui encostar na bola! Foi tão emocionante! Vai! Aí o cara taca a bola! Beleza, ele tacou lá pra frente! Ai, não! Ela pegou! Ele pegou! Pega! Pegue a bola! GG! Atira! Ai, não! Foi quase... Atira! Essa é boa! Põe! Ah, não! Não, mano! Ah, não, mano! Que isso? Ai, meu pai amado! Eu já não faz gol! Atira! Eu quase fiz um gol, pelo menos, tá? Encostei na bola! É, você encostou na bola mais do que eu, então você tá ganhando! Eu não consigo nem pegar a bola, galera! Ok, o goleiro vai pegar, né? Aí o goleiro pegou, ele vai mandar pra mim! Nunca que ele vai mandar pra você! Ei! Você tá na frente dele, ele só chuta o pra frente! E deu empate de novo! Ei, tu cara travou! Boa, ele pegou a bola! Manda aqui! Ô, fez gol já! Ah, não, que não fez gol! Fez gol sim! Ah, não, velho! Opa! Calma! Aí, a menina pegou a bola! Ah, não! Vai, manda aqui! Me devolve essa bola aqui, mano! Pô, ela já! Caraca, que golaço, hein! Eu acho que o atacante do meu time saiu, daí a bola vai nascer ali, sozinha? É isso? Não, ele tá aqui! Ele voltou! Pegue a bola! Ah, não! Ou alguém entrou na posição! Toca! Ai, não, não, não! Tocou! Vai bater! Boa! Roubar a bola, GG! Ah, não, mano! Só porque eu tinha dado um super chute! Calma! Vai, deixa eu pegar a bola, por favor, jogo! Não! Tá, o cara do meu time fez gol! Tá ótimo! A menina pegou a bola, manda aqui pro lado, por favor! Vai, manda! 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 Tá, ela fez gol! Ih, tu cara pegou a tempo! Aí, eu vou pegar essa bola, GG! Não vai, não! Não vai, não! Tá comigo, amigão! Deixa comigo, amigão! Calma! Volta aqui! Volta aqui! Deixa comigo, amigão! Não! O Biondo pentou! Golaço! Ah, cara! Não, gente! O que é isso, Biondo? Smov Cat mostra para o Dudu Bertero como se faz um belo golaço! Vendo vocês jogarem futebol, aí eu penso, ainda bem que vocês são youtubers! O próximo desafio é apertar o botão proibido e sobreviver. Quem morrer primeiro, perde! Esse botão é tão bonito! Mas ele é proibido! Não aperta! Por quê? Mano, eu falei pra você não apertar, mano! Tá, o desafio aqui é não cair, pai! Tá, beleza! Então, eu vou sobreviver pra ganhar do Dudu, galera! Pera, aí eu vou conseguir fazer mais o... Peraí, tá quanto mesmo? 3x3! 3x3? Quem ganhar essa vai ficar na frente! Isso significa que eu não posso cair! Preciso ganhar do Dudu! Eu preciso muito! Não precisa, não! Em nome dos Smurfcats do mundo inteiro, eu ganharei! Eita! Dudu! Nossa, você entrou dentro do bloco! Entrei não! Pra mim, você entrou! Nossa, que difícil! Nossa, isso tá muito impossível! Opa, calma aí! Será que isso só acaba quando um de nós morrer? Aí, sobrevivemos! Sobrevivemos! Não aperta mais o botão! Esse botão é proibido, não! Chegue ao topo! Ao topo do quê? Peraí, peraí... Então, se alguém não chegar no topo, vai perder? Acho que não! É só por diversão esse, eu acho! Será? Provavelmente! Tá ok, vamos ver! É, isso daqui lembra o quê? Qual jogo que a gente jogava? Cyber Simulator? Bubble Gun! Não, mano! O Ninja Legends! É verdade! A gente pulava aquelas nuvens malucas que ficavam se mexendo! Aquilo era uma loucura! Tá, ninguém chegou no topo! Tá, é só não apertar mais o botão! Alimente o nuvem gigante, pai! Isso é um escorregador pra morte, pai! Sério? É! Então é só não ir! Rapidinho? Não, é só não ir! Não! Vai, pai! Vai ser divertido! Não, não, não! Tchau, tchau, então! Eita! Chega até o fim! Corre, pai! Corre, corre, corre! A gente tem que chegar até o fim, Dudu! Eu nem sei o porquê, mas só chega! É importante a gente chegar, senão a gente vai perder! E ninguém quer perder! Ai, tem um tsunami gigante atrás da gente! Capaz! Olha pra trás! Oh, Maga! Corre! Agora sim, eu vou correr mais rápido ainda! Tá, eu cheguei até o final, só que eu quero pegar essa moedinha aqui, ou não? Tá, nós conseguimos chegar, vencemos! Tá, eu acho que eu vou morrer! Vou pegar a moeda, a gente já chegou mesmo! Ah, então tá! Eu vou pegar... Ah, não consegui pegar! Você morreu, eu ganhei! Tá bom desafio, gente! Tá aqui, ó! Vencedores, Biana e Dudu Beteiro! Oi! Deixa que eu aperto esse botão, eu tomei coragem! Cuidado, cuidado com o quê? Ai, olha pro lado, meu pai! Vai descer essa pedra gigante e nada vai acontecer! Tchau pra ela! E agora, prepare-se! Eita, a inundação começaram! Ah, o chão é lava! Corre, Dudu, o chão é lava! Calma! Você sabe que se cair já era, né? Eu tô ligado! Ai, não, isso daqui é muito ruim pra mim que eu jogo! Não é ruim, não, você consegue! Você manda bem até no vídeo... E agora? Por aqui! Nossa! Que isso! GG, boa! Chegamos! Chegamos! Será que a gente nunca vai perder? Minere para encontrar diamante! Ai, eu quero! Como que eu vou encontrar diamante aqui, meu amigo? Eu sei lá, só minera! Não dá pra descer mais! Peraí, será que se não achar diamante, perde? Acho que não! Tá aqui nosso desempate, Dudu! Quem achar mais diamante vai ganhar! Não, mas é só um! Então, quem achar, ganha! Tem certeza, pai? Ah, resolvido! A gente finalmente vai conseguir decidir quem vai ser o ganhador disso daqui! A não ser que ninguém ache! Oi, Dudu! Bom dia! Cadê você? Atrás de você! Mano, será que a gente não vai achar esse diamante? Eu acho que não! Ele é muito difícil de se encontrar! Falta 30 segundos! Gente, esse diamante é impossível, é? A ideia é que esse server estivesse cheio de gente! Se estivesse cheio de gente, já teriam encontrado de boa! 5 segundos, Dudu! Eita! Nossa última chance! É, ninguém encontrou diamante! Tu, tu, tu... O quê? Hã? Ah, não! A gente vai lutar! A gente vai tirar no boxe essa batalha, Dudu! Tome! Toma! Ah! Oh, my God! Eu te lancei pra Naina! Você me tacou e o soco me fez voar pra longe! É, e eu venci! Isso quer dizer que tá 4x3 pro Dudu! Desafio 8! O mestre mandou você ganhar duas vezes! Peraí, o mestre mandou se jogar muito divertido! É mesmo! Quer dizer então que eu só preciso ganhar duas vezes Dudu? É, você só precisa! Agora eu quero ver você conseguir! Vai ser fácil, porque eu sou o Smurf Cat de cueca! E eu sou o mini Duduzinho! Mini Duduzinho que eu vou ficar com um dozinho! Tá, esse daqui... Faça, bate aqui! Como que a gente faz isso? Bate aqui! Ei, bate aqui! Ei, bate aqui! Ei, bate aqui você também! Bate aqui! Ei, bate aqui! Bate aqui, moça! Bate aqui, cara! Bate aqui, moça! Bate aqui! Bate aqui! Bate aqui! Aí, mano! E aí, beleza? Eu ganhei! O Dudu fez um a mais do que eu! Eu já ganhei a primeira rodada! Só falta ganhar mais uma e o Biano já era! Tá, atravesse para o outro lado! Quem atravessar primeiro vai ganhar! Calma! Eu tô na frente, olha! Ai, não, eu caí! Tá, o Biano levou essa! Atravessei! GG! Pera, não tem como empatar não, né? Na verdade, esse daqui não tem! Você ganhou! Biano, Beteiro fez 10! Dudu fez 7! Tá, 1x1! Se eu ganhar agora, eu venço! Se o Biano ganhar agora, ele vence! Tá, a gente tem que derrubar eles! Isso mesmo! Bolixê! Bolixê! Uhul! Tá, toma isso, rapazes! Bolixê! Toma uma cabeçada! Uou! Você também! Toma essa! Você também! Tome! E toma! E eu ganhei! GG! 8x6 pro Dudu! Não! Tá 5x3! Eu venci! Eu venci! E agora, se eu perder qualquer uma das outras duas, já era! Se eu perder, eu perco! O próximo desafio é o quebrador de ossos! Quem quebrar mais ossos, ganha! Cada um tem dois pulos pra fazer o melhor resultado! Ah, de quebrar os ossos, eu entendo, hein? A gente vai contar pela primeira linha, onde aparecem apenas os ossos quebrados! Sem contar articulações e todas as outras coisas que aparecem embaixo! Tá preparado, Dudu? Mais do que preparado! Vamos! Fula! Boa sorte, Dudu! Boa sorte, Biano! Tá, calma! Eu tenho que bater no máximo possível nessas pedras! Boa! Agora aqui! Nossa! Isso foi muito épico! Calma! Agora eu posso quebrar aqui, beleza? Foi mais bastante! Agora vamos cair com tudo ali, ó! Super forte! Agora é só me jogar aqui! Nossa! Foi! Beleza, tá! Mas não quebrou muita coisa! Eu quebrei bastante coisa! Eu quebrei 84 ossos! Eu quebrei 271 ossos! O Dudu descobriu o que aconteceu! Eu tenho a Game Pass quebras infinitas! E isso foi o que me ajudou a conseguir tantas quebras assim! O Dudu acabou de comprar! Agora nós estamos idênticos na partida! Agora sim, tá valendo! Bora, pai! Vai! Eu já pulei! Tomara que eu consiga fazer um salto igual eu fiz na passada! Foi muito bom! Ok! Aí, beleza! Não para, não para! Continua caindo! Beleza! 227! Tá! Tô indo muito bem! Nossa! Cai na pedra! Cai na pedra! Olha, eu só tenho que cair aqui! Boa! Cai na pedra! Mais um monte! E agora? 200 ossos! Eu quebrei 309 ossos! Meu Deus! Agora, na segunda rodada, eu preciso fazer mais! Ou? Já era! Ai, cara, eu não caí muito bem! Eu não caí muito bem no começo! Vai! Até que tá indo... Tô conseguindo quebrar bastante ossos! Ai, não sei! Não sei! Não sei, hein! Tô na dúvida! É! Continuo na dúvida! Não vai dar! Eu não acredito que eu fiz só 148 ossos quebrados! 338! Meu Deus! Muito bem! Agora vocês chegaram no desafio bônus! E vocês precisam subir 100 metros de altura no Alt Torture! Ah, pera! Eita, nóis, pai! Pera, eu buguei! Calma só um pouco! O Alt Torture é um jogo de dupla! Mas é isso mesmo! É pra vocês lembrarem que quando joga com amigos é muito mais divertido! Até que faz um pouco de sentido, né, Dudu? É, faz! Tá, vamos juntos! Eu não sei se isso vai funcionar, Dudu! Eu nunca joguei isso na vida, então não me diga! Ficar amarrado nessa corda... Vem comigo que eu tenho experiência! Eu e o Lima fizemos muitos metros nesse jogo! Não, só não caia, tá, Dudu? E agora? Agora você pula! Caraca, que maneiro! É, por causa da corda! Aí você consegue um super pulo! Mas é meio arriscado ficar caindo, então tenta não cair! Tá, é só não morrer! Ó, nós já subimos 20 metros! Tá, tamo bem! Segundo a nossa produção, se a gente conseguiu os 100 metros, eu ganho 3 pontos, o Dudu nenhum! Se a gente não conseguir, eu ganho 4 pontos e o Dudu nenhum! Ué! Tô brincando, gente! Não é isso não! Tô suando! Vem, Dudu! Vai, pula na frente! Boa! Venha! Aí, boa! Nossa, eu não acredito que a gente tá conseguindo! 24 metros e a gente não caiu nenhuma vez! É, eu caí uma! Olha que legal, sobe lá! Ai, peraí, Rob! Olha só que legal, fica pra baixo! Tá, eu já fiquei antes, eu já vi como que é! É mó divertido, cara! Tá, e agora? Peraí, deixa eu lembrar! Ah! Ah, eu sei! Calma! Fica aí, fica ali na frente! Ah, é! Verdade! E vai! Uhul! Ah, não! Ah! 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 Segura a gente! Não! Ah, não, a gente caiu tudo! Isso realmente é um alt-torture! É pra torturar a gente, deixar a gente doido! Tá, vamos fazer isso rápido! É, bem rápido, Dudu! Boa! Isso realmente é fazer rápido! Bora! Ô, Dudu! Foi sem querer! Dá pra você parar de ficar brincando e band-jump amarrado em mim? Uhul! Uhul! Ai, ai, ai! Uhul! 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 Compre com Robux, pra você parar de balançar, faz favor! Mas é muito divertido! Mano, você vai derrubar a gente, mano! E calma, olha só! Eu vou conseguir, eu vou conseguir! É, você vai conseguir derrubar a gente! Calma! É muita informação pra minha cabeça! Mano, será que eu desisto de você? Tá, eu já cansei de tomar pancada! Existe a chance de você cair lá em cima, Dudu! Tá, desisto! Vamos cair e vamos voltar! Tá, agora vai, pai! Vai ali! Vai, o estilingue! Calma aí, deixa eu tentar ir lá! Vai lá! Vai, eu acho que você aprendeu a fazer melhor do que eu! Foi! Conseguiu! Boa! Tá, mas você caiu! Mas ainda dá! Tá, me puxa! Boa! Deu certo! Boa, GG! Por aqui, 40 e poucos metros! A gente precisa conseguir isso! Vai, pula ali! Boa! Agora ali! Tá, esse pulinho é ruim pra fazer! Aqui! Vem com calma! Aí! Boa! Vai! Vai! Falta pouco, Dudu! 60 e poucos metros! Gente, é? 67! Ai, como é bom essas partes assim! Que sobe um monte de uma vez! E aí a gente não vai morrer porque tem parede dos dois lados! Então tá de boa! Tá, a gente tem que passar pro outro lado! Eu não consigo ver o caminho! Vem pra cá! Beleza! Boa! Já tá com 80 metros! Isso tá muito tenso! Tá mesmo! Calma! 90 metros! Vem pra cá! Calma, calma! Tá tudo bem! Pula! Se você não cair, tá tudo bem! Aí, GG! Vamos! 90 metros! Falta pouco, bora! Falta 4 metros, Dudu! Vai, Biano! Falta 4 metros! 2, 1! E foi, GG! Boa! Nós conseguimos cumprir o objetivo! Boa, pai! GG! Eu entendi o recado da Simone! Pra lembrar, gente, que não importa como você joga! O que importa é que você se divirta! E se eu jogar daqui? Não, daí eu vou ficar bravo! Volta aqui agora, Dudu! Voltei! Que maneiro! Tá, mas o que importa é que eu ganhei! Tchau, gente!